Estaram a fazer hoje aquelas transferências de títulos e também a biometria, é isso mesmo, Vanessa? É isso sim, Karine. Desde o dia 5 de maio, algumas atividades nos cartórios eleitorais estavam suspensas, mas as atividades do Cadastro Nacional dos Eleitores voltam a funcionar a partir de hoje. E a partir então de agora, alguns serviços serão oferecidos, entre eles a emissão do primeiro título, a transferência de domicílio eleitoral, revisão de dados, regularização da situação do eleitor, emissão do certificado de quitação eleitoral e também o cadastramento biométrico. Então as pessoas que precisam regularizar algumas dessas situações podem procurar o cartório mais próximo. Só que para isso, primeiro, precisa fazer um agendamento. Então faz primeiro o agendamento, é escolhido um dia e horário, e aí a pessoa vai para o cartório para poder ter o seu atendimento realizado. Então são essas as informações que eu trago, Karine. Quem tiver alguma pendência, a partir de agora já pode começar a se organizar. Volto com você. Obrigada, Vanessa. Inclusive, muita gente que não votou porque estava viajando, porque não pôde, enfim, tem que também justificar esse voto, viu? Tem que justificar porque não fez esse voto. Vai lá no cartório e regulariza a situação para não ter dor de cabeça depois. E agora...